I hope I've ruined the way we go Oh, puxa vida, quebrei o cabo da vassoura E lá vamos nós A vassoura bosta Fábrica Oh, puxa vida, quebrei o cabo da vassoura mágica Ainda não abrimos Atriveda Mas eu vou dar um jeito nisso Prontinho, senhor Ora, ora, muito obrigada, meu Vinhas Oi, papiado Que gosto, hein? Não interessa pra você E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós Música Muzinho Gratis Pague mil centavos Elevador de carga A ave se não enche Se ele continua a gritar desse jeito Sabe o que eu te faço? O que? Te agarro pela cabeça Sente Como pode, né? Que bosta, hein? Expedição Você já ganhou, eu pago Mil centavos Puxa vida, quebrei o cabo da vassoura mágica Mas que belezura Está aí, senhora E lá vamos nós Como pode, né?